Olá, bem-vindos ao canal! Esta receita caseira é excelente e vai fazer seu cabelo crescer 10 vezes mais rápido. Os ingredientes são muito fáceis de encontrar e provavelmente você já tem em sua cozinha. O primeiro deles é o arroz. O arroz tem alto nível de amido e proteína. Ambos os compostos são úteis para ajudar o cabelo a crescer forte e rápido e impedir todas as formas de quebra. Usaremos uma xícara de arroz. Nosso segundo ingrediente é perfeito. Se você quer que seu cabelo cresça rapidamente e ao mesmo tempo saudável e brilhante, então você deve usar linhaça. As sementes de linhaça são ricas em vitamina E, importantes no crescimento do cabelo. A linhaça é uma excelente maneira de fazer seu cabelo crescer. Vamos estar utilizando 3 colheres de semente de linhaça. Usaremos também 500 ml de água e algumas gotas de azeite de oliva extra virgem. O azeite tem propriedades hidratantes. Também nutre o couro cabeludo. Além disso, evita a caspa. Também mantém o couro cabeludo saudável e o cabelo longo. É eficaz na prevenção da quebra e queda do cabelo. Também ajuda na prevenção das pontas e dos cabelos partidos. Muito eficaz para o crescimento dos cabelos. Coloque o arroz em um recipiente e acrescente 500 ml de água. Deixe o arroz de molho por 2 horas. Passado o tempo, coe a preparação e vamos usar apenas a água do arroz. Coloque para ferver a água do arroz que ficou de molho juntamente com a linhaça. Deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo e coe a mistura antes de esfriar. Adicione algumas gotas de azeite de oliva extra virgem e misture bem. Guarde em um recipiente com tampa. Aplique antes de dormir, massageando em movimento circular por 5 minutos. Deixe agir durante a noite e lave pela manhã. Se você não quiser dormir com a mistura nos cabelos, você poderá aplicar antes de lavar os cabelos. Deixe agir por 1 hora e lave como de costume. Espero que tenha gostado desta informação e comece a usar esta maravilhosa receita para ajudar o seu cabelo a crescer mais rápido. Muito obrigada por assistir! Tchau! 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 Tchau!